Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, nosso vídeo de hoje é uma mensagem de Mamãe Inhança, tá? Tô gravando esse vídeo no dia 4 de dezembro. É um vídeo atemporal, mas hoje é comemorada a data dela. Então, se alguém quiser, faça um pedido, tá com um problema complicado, precisa de uma ajuda, de um amparo. Chame a Mamãe Inhança que eu tenho certeza que ela vai ouvir aí os teus pedidos, os teus desejos, tá certo? Vamos lá então. Lembrando, hoje é o nosso último dia do envio do reiki pra prosperidade. Então, se você quiser participar ainda, deixa o teu nome aí nos comentários, nome completo. ou as tuas iniciais com a sua data de nascimento, tá? E não esquece da frase, a abundância é meu estado natural, tá certo? Vamos lá então. Trouxe duas opções aqui pra vocês escolherem, tá? A primeira, essa imagem de Inhança, tá? E a segunda, essa daqui. Então, já sabe, se precisar, pausa o vídeo. Se quiser, ouça as duas. Às vezes você tem uma dúvida, ou mais de uma. E em cada uma das opções, você tem a sua resposta, tem o seu direcionamento, tá certo? Então, eu vou dar início aqui, tá? Vamos aqui na opção 1. Vou tirar um apoio aqui ainda. A gente tem o baralho cigano e tem o energy pra complementar a nossa leitura. Então, vamos ver aqui na opção número 1 o que que mamãe Inhança traz pra vocês. Lembrando, quem quiser agendar uma consulta particular comigo, meu WhatsApp tá aí na descrição do vídeo. É só entrar em contato que eu explico direitinho, tá? As consultas, valores, horários, tudo certinho. Então, só mandar uma mensagem. Vamos lá então. Epa, rei, salve Inhança. Vamos lá. Vamos ver o que que ela tem pra vocês. Opção número 1. Bom, aqui, logo de cara, né? Ela já vem pedindo pra que vocês se preservem um pouco. Talvez, como eu tô gravando agora, início de dezembro, festas, comemorações de final de ano, muita mistura de energia. Inhança pede pra que você se poupe um pouquinho, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, na grande maioria dessas comemorações aí, nem tudo é tão positivo, tão verdadeiro. Às vezes é mais pra cumprir alguma obrigação. Então, ela fala de muitas comemorações que talvez não sejam positivas pra você nesse momento, né? Se envolver com essas pessoas, tá? Isso pode trazer apatia, pode trazer muito desânimo, né? Insatisfação. Você pode ouvir coisas que você pode ficar extremamente desconfiado ou desconfiado. Então, ela pede pra que você se poupe um pouquinho mais, tá? E essa, assim, é... Que você poupe a sua energia, né? Tem algumas pessoas que vão falar, ah, mas eu vou perder, não sei o que. Não, ela fala que você não vai perder nada, tá? Aqui tem um ganho muito grande vindo. Mas ela pede que... Ela fala que você vai precisar, né? Ter o teu equilíbrio, a tua energia aí em ordem pra você poder aproveitar o que vem na tua vida, né? Ela traz você aqui, ó, usando muito a tua parte mental mesmo, né? Usando muito a tua integridade. Ela vem falando muito da verdade, da integridade, de você se manter, sabe? Limpo, de você não se contaminar com esse tipo de energia, tá? E esse tipo de encontro aqui que ela pede pra que vocês evitem, né? Pode ser aí seu círculo social, às vezes tem algo de família também, tá? Então, ela fala, toma cuidado com esse tipo de encontro, porque isso acaba... O que seria pra ser uma coisa bastante divertida, não é, né? Não é o clima, não é isso que tá mostrando aqui. Então, ela fala que um pouquinho de isolamento aqui pra você vai fazer muito bem, tá? Por quê? Porque vem um período novo aí, parece que você tá em preparação pra receber uma recompensa, pra receber um reconhecimento público até, né? A gente tem um Seis de Pausa, que ele sempre fala muito desse sucesso e do reconhecimento público. Então, pode ser o teu trabalho ganhando destaque, a tua profissão ganhando destaque, tá? Ou você ganhando destaque em algo que você busca muito, tá? Isso vai te abrir uma porta pra um crescimento muito grande, né? Tá cheio de potencial aqui, tá cheio de novos começos, inclusive. Então, o Yansan fala, tenta se resguardar um pouquinho, tá? Usa a energia pro que vai trazer crescimento pra tua vida, né? Porque esse tipo de situação aqui, aonde ela abriu falando, né? Desses encontros, dessas festinhas, traz muita desarmonia pra você, né? Traz muito desequilíbrio, tá? Então, não se contamina com essa energia mais negativa. E é uma energia meio vazia assim também. Então, ó, já tava com essa sensação. O que que ela fala aqui, né? Ela fala, a gente vê que você tem muita abertura, né? O reconhecimento que eu falei, talvez novas propostas, novos inícios, né? E aqui, Yansan fala o seguinte, não é pra você aceitar tudo que aparece na sua frente, tá? Porque aqui tem uma sobrecarga muito grande. Mas não é que você tem um excesso de trabalho ou um excesso de responsabilidade. Ela fala que você arruma isso. Então, qualquer coisa que uma pessoa te ofereça pra fazer, você vai tentar fazer. E ela fala que você tem que ter foco. De novo, gente, tem que ter equilíbrio. Vem a carta da temperança aqui, né? A temperança, ela pede justamente isso, né? Que você tempere, que você equilibre, que você busque tranquilidade, que você busque moderação, tá? Ela fala que não é aceitando tudo que aparece na tua frente que você vai crescer. Muito pelo contrário, tá? Acaba travando a tua vida porque você pega muita coisa e, na verdade, você não dá foco em nada. Então, cuidado com isso, tá? Mesmo porque, ó, você tem um espírito muito grande de liderança, empreendedor, muito ousadia, né? Só que se você cai, né, pra essa vertente aqui de querer aceitar tudo, o que que acontece? Você vai ter muita pressa, tem muita impulsividade envolvida também. Então, ela fala pra você pensar um pouquinho, né? Surgiu uma... Vamos supor que você trabalha por conta, né? Você trabalha por encomenda, sei lá, você faz artesanato. E aí, você trabalha... Não sei. Trabalha com costura criativa, vai. Daí, alguém fala pra você, Ai, mas você não faz bordado? Você fala, faço. E você não faz, não é o teu foco. Ai, mas você não... Não sei, não pinta a caixinha de MDF? Pinto, entendeu? Então, é mais ou menos nessa linha. Ela fala pra você definir um foco e se dedicar a isso, né? Não aceitar tudo aí dentro da tua área, tá? Bom, esse jogo aqui tem muita firmeza, tá? Tem muita estrutura, só precisa desse controle. Ela fala que... Que alguma situação de controvérsia vai sair da tua vida. Então, pode ser alguma pessoa que talvez não te apoiasse, uma pessoa que te colocasse pra trás, uma pessoa que, inclusive, tirava... Tentava tirar o teu poder, tentava mexer com a tua estrutura, mexer com o teu equilíbrio mesmo, com as tuas bases, tá? E ela fala que essa pessoa vai sair e é você que vai tirar, né? De alguma forma, ela traz essa limpeza aqui. Essa pessoa saindo do teu caminho. Essa situação aqui de briga mesmo, né? Aquela discussão mental. Pode ser uma pessoa que você convive, né? Ou convivi até... Que vocês discutem muito, tá? Tem muito conflito e ela fala que essa pessoa vai sair e quem tira é você. É uma pessoa que sobrecarregava muito a tua parte mental. Pode ser aquele tipo de pessoa que fica falando, ah, você não vai conseguir, você não é capaz, entendeu? Só que você sabe que você é. Ela fala que essa pessoa aqui tem um desapego, tem um corte, né? Um corte brusco, vai ser feito por você, né? A energia parece que algo vai acontecer, que você vai acordar e vai falar, eu preciso realmente tirar essa pessoa da minha vida. E é uma... Aqui vai ser uma situação... Você pode achar que hoje em dia é um pouco complicada, um pouco pesada, né? Mas ela fala não, né? Ela fala que você vai conseguir conduzir tudo isso de forma muito harmoniosa, muito tranquila, pelo menos pra você, tá? E aqui você consegue readquirir o teu poder. A gente tem o imperador, né, gente? Você consegue seguir aqui as tuas próprias regras, tá? E manter... E ter mais segurança. Segurança nos teus passos, segurança no teu pensamento, segurança inclusive nos teus planejamentos, tá? Então, se você tem esse tipo de situação aí de pessoa na tua vida que você precisa tirar, caminhos abertos. E sem guarda-mágoa, sem rancor, tá? Aqui tem uma colheita pra você, né? É... Aqui a gente pode falar assim, ação e reação, né? Algo foi plantado, pode ser que você tenha tentado algum acordo, alguma ajuda com alguém aí que você tem um pouquinho mais de intimidade, né? Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um parceiro, uma parceira, né? Tá muito voltado aqui pra homens, tá? Mas aqui parece que é a entrada de um dinheiro, tá? Ele fala assim, né? Você vai ter essa ajuda, talvez não seja a ajuda que você precisa nesse momento, né? Vamos supor que seja um valor, então. Não vai ser esse valor integral, mas vai ser algo que vai te ajudar bastante, tá? É... Tem um problema, né? Essa pessoa que você pediu ajuda, que você tá esperando aqui, ó. A gente tem uma pessoa extremamente materialista, tá? Aqui mostra que essa pessoa, de certa forma, tá se sentindo impotente nessa situação, né? O jogo não me fala por quê, tá? Pode ser que tenha tido alguma discussão, a gente tem um 5 de pausa aqui, que ele sempre vai trazer algum tipo de conflito, né? Vai trazer algum tipo de desentendimento por conta de dinheiro, tá? Tá tudo muito voltado a esse rei de copas aqui, que, pelo menos na minha leitura, é uma pessoa que tem muito a ver com a tua família, né? Então, pode ser alguém mais velho que te prometeu ajuda, né? Desculpa. Em alguma área da sua vida, pode ser com dinheiro, a grande maioria aqui é com dinheiro. E essa ajuda pode demorar a vir, tá? Mas ele tá passando por alguma situação aqui, onde ele tá se sentindo preso, né? Já teve muita briga, né? Já teve muita discussão, provavelmente. Pode ter discutido com outra pessoa, ou pode ser aquele tipo de pessoa que fica, sabe? Remoendo as coisas na cabeça, pensando, 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 tá? Pra alguns aqui pode ser um chefe, tá? O que o jogo fala, né? As características aqui é alguém que é mais velho, provavelmente, que vocês, né? Uma pessoa que pode ser um pouquinho mais estabilizada aí na vida, mas ainda assim tem um pequeno descontrole emocional, uma imaturidade emocional, tá? Uma pessoa muito voltada aqui pras coisas da terra, né? Pras coisas materiais, tá? Mas você vai receber ou algum tipo de ajuda, algum tipo de comunicação, tá? Ótima pombagira aqui no meio. Ah, era seu chupimento. Então, assim, o que vocês esperam vai vir, tá? Não da forma como vocês precisam, mas algo vai acontecer pra aliviar o caminho de vocês. É, tanto, ó... Ó, um sete de copa, gente. Ó, tanto que a Anção tá pedindo pra que vocês não fiquem, né? Vivendo na ilusão, vivendo aí... Ahn... Né? Sonho, coisas que vocês sabem que não vai se realizar, tá? Ela fala que, assim, a gente tem uma rainha de copas, né? Você vê, apareceu um casal aqui. Por isso que tá bastante voltado a pessoas que vocês têm ligações emocionais, tá? Como a gente fala, é uma leitura geral adequa aí, né? Adapta aí pro teu momento, tá? Então, assim, ela fala de situações de ilusão, né? É, com uma... Pode ser uma figura feminina, sim, né? Pode ser você mesmo aí que tá assistindo essa leitura. Então, cuidado pra você não se iludir com a promessa dos outros, né? É a tal história. Às vezes a gente precisa de ajuda, você vai e pede essa ajuda, mas não cria muita expectativa, né? Tenha um plano B, C, D, né? Não fique esperando aí que uma única pessoa te ajude, tá? Aqui você precisa postar suas fichas aí em outro lugar, tá bom? Mesmo porque essa pessoa que aparece aqui, né? Essa mulher, pra mim, é uma pessoa que tá bastante desconfiada. É uma pessoa que parece que gosta de fazer as coisas de forma rápida, né? Gosta de fazer as coisas do jeito dela, né? Na verdade, ela tem algum objetivo pessoal, né? Algo que ela não conta pra ninguém, tá? Algum segredo que ela não conta pra ninguém, né? Ela pode estar ligada àquele homem, né? Dessa primeira leitura. Ou ela pode ser você. Talvez você precise dessa ajuda pra cumprir algum objetivo seu, tá? Aqui, ó... Inhantana tá falando de um entendimento que vem pra vida de vocês, tá? Aqui é um momento de mais tranquilidade, mais felicidade. Isso é independente dessa situação, dessa ajuda aqui, né? Dessa meia ajuda, vamos dizer assim. Ela fala que vem um entendimento pra vocês, tá? Vem uma estabilidade. E aqui é uma estabilidade emocional, tá? Que a gente não está falando de dinheiro. Mas é algo que vem de forma rápida. Parece que vocês têm um insight, alguma coisa acontece aí no interno de vocês que vocês conseguem entender melhor as situações, tá? Aqui ela traz, né, de forma rápida mesmo. Tem bastante velocidade aqui nessa última linha do jogo. Ela traz mais alegria, ela traz mais conquista, ela traz mais estabilidade, tá? Muito voltado pra vida emocional de vocês e também pra vida espiritual, tá? Então pode ser uma conexão maior, pode ser um entendimento maior, pode ser uma graça alcançada, tá? Mas ela fala assim, não conte muito aí com a ajuda dos outros, tá? Procure as suas próprias saídas. Vamos ver aqui. Baralhinho cigano, o que ela fala pra vocês. Olha, muito sucesso na vida de vocês, tá? Muito sucesso, muita alegria, muita comemoração, tá aí no seu caminho, tá? Tem muita realização, né? Mas aqui é muito por vocês, né? Não contem com ajuda aí de quem vocês... Essa pessoa que vem na cabeça de vocês, tá? Aqui tem um caminho mais aberto, é um caminho de mais brilho, né? Lembra que lá no início da leitura eu falei pra vocês de reconhecimento. Pra mim tá muito voltado à parte profissional, tá? Então tem progresso, tem realização, né? Eu vejo vocês felizes, comemorando, né? Mas comemorando por vocês, tá bom? Ela fala aqui também o seguinte. Principalmente aí quem trabalha, né? Com internet, ela pede que vocês investam um pouquinho mais em rede social, né? Então pode ser postagem, pode ser uma promoção, não sei. Ela fala que de alguma forma vocês têm que fazer o produto de vocês aí rodar a internet, né? Às vezes anúncio patrocinado, né? Tem muita ferramenta aí que dá pra usar. Então ela pede que vocês dêem um pouquinho de foco aí na propaganda, né? Pra passar a mensagem, mostrar o produto. Às vezes gravam um vídeo curto, algo nesse sentido, tá? Vamos finalizar aqui. Ela traz aqui, olha que bênção. Ela traz aqui uma nova jornada mesmo, um novo caminho pra vocês, tá? São notícias que vêm de forma mais rápida, mas tem algo novo realmente pra começar na vida de vocês. E é algo que vai trazer muito crescimento, tem muita prosperidade, mas assim, em todas as áreas da sua vida, tá? Então, de novo, não contem muito aí com a ajuda de outras pessoas, tá? Siga aí o teu próprio caminho, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a leitura de número 1. Espero que eu tenha ajudado vocês, de alguma forma, sucesso pra quem escolheu essa opção. E vamos agora para número 2. Vamos ver aqui o que que mamãe Ansan traz pra você da opção número 2. O parrinho, só salve suas forças. Opa! Vamos lá! Vamos lá! Olha, ela já tá abrindo aqui com uma pequena bronca. E Ansan fala assim, ó, quem escolheu essa opção número 1, tá vivendo um momento de muita nostalgia, hein? Tá muito apegado aqui a passado, as situações que aconteceram. Então, ela fala que é hora de abandonar tudo isso, né? Tá lembrando de fatos de infância, fatos antigos aí de família, de relacionamento, tá? E isso traz uma tristeza, isso traz uma dor. Ela fala que não é pra você se apegar nisso, tá? Ela fala que você não tá num momento de vida de ficar olhando pro teu passado com essa dor toda, tá? Então, ela vem com uma grande bronquinha aqui pra você, né? Aqui você tem que olhar pra frente, aqui você tem que buscar ser uma pessoa valorizada, tá? Tem que buscar uma justiça, mas assim, o que é justo pra você, tá? Tem que buscar igualdade, tem que buscar carinho dos outros, apoio, mas sem ficar ligado a essas situações de passado, tá? Aqui tem um sofrimento muito grande que parece que toda hora você tá lá dando uma cutucada e abrindo essa ferida. Então, ela fala que aqui já era pra você ter passado dessa fase, tá? Aqui, ó, ela traz situações assim, né? Ela tá falando aqui de dinheiro pra vocês, né? A gente tem um 10 de ouro aqui, lógico, traz uma felicidade financeira. Pode tá falando também de heranças, tá? E aqui, ela fala que algo, né, vocês precisam lutar pelo que vocês têm direito, pelo que vocês querem, só que sem ficar apegado a essa situação aqui, sem deixar o emocional se envolver, tá? Influenciar, tá? Por quê? Porque ela fala assim, quando vocês seguem aí o coração e não a razão, né? Não a cabeça de vocês, vocês entram, vocês se colocam em dificuldade. Então, às vezes, algumas pessoas aqui são aquelas que tiram a roupa do corpo, né? Tiram a comida do teu prato pra dar pro outro comer e o outro não fala nem obrigado, tá? Então, ela fala, primeiro, você, tá? Não é pra você ficar vibrando nessa situação de dificuldade, principalmente dificuldade financeira. Ela fala que isso é passageiro, tá? É uma mudança negativa, né? Que talvez esteja acontecendo na sua vida nesse momento, né? Você tá se sentindo fragilizado, fragilizado e acaba indo lá no passado buscar força, só que você acaba se afundando mais, tá? Então, aqui já vem o primeiro recado dela. Aqui tá muito claro que é confusão por dinheiro, confusão por herança, não sei, tá? Tem algo nesse sentido, você adapta aí pra tua vida, pro teu momento. Aqui, gente, ó. Ela vem falando, é assim, que precisa ser feito, né, algum tipo de trabalho em conjunto, trabalho em equipe, mas você, pelo menos nesse momento, tem que olhar muito mais o teu lado, né? Tem um pouquinho de egoísmo aí envolvido, tá? É assim, eu tô trabalhando em equipe, faça a sua parte, não faça a parte dos outros, tá? Ela fala que você vai precisar de coragem pra enfrentar essas situações, precisa ser persistente, né? Tem muita gente aqui que já ultrapassou os próprios limites e ela vem dando força pra vocês, tá? Só que assim, é uma situação delicada, é uma situação antiga, é uma situação que mexe muito com você, mas é algo que você vai conseguir resolver, tá? Eu vejo bastante empenho, bastante luta, né, da tua parte. Aqui tem uma pessoa que tá no meio do caminho que talvez não queira colaborar com você, né? Uma pessoa que nesse momento vibra muito rancor, muita mágoa, muita intolerância, né? Uma pessoa que tá vibrando só na questão da falta, do desacordo, né? Do desequilíbrio mesmo, tá? Então, cuidado com essa pessoa, né? Principalmente se vocês estiverem mexendo com questões de papéis, tenha tudo muito certinho, muito documentado, comprovantes, conversa, tudo, tá? Ela tá falando pra você estar bem garantido, bem calçado aí, como a gente fala, tá? Ela traz aqui uma vitória, sim, pra tua vida, né? E Ansan fala de você de novo, a gente tem a carta do imperador aqui. Então, ela vem trazendo mais sucesso pra você, ela vem trazendo você conseguindo, talvez, organizar os pensamentos que estão tão conturbados, né? Sair desse passado, sair dessa sessão, nostalgia que você vai lá atrás, buscar uma força e você não encontra, né? Você se afunda mais ainda. Ela traz você, talvez, mais racional e não ligando tanto pros sentimentos, né? Não é hora de você envolver sentimentos no meio dessa situação, tá? Aqui, ela traz vocês assim, ó... Ela mostra o encontro, tá? Aqui pode ser uma reunião. Aqui eu não tô vendo, né? A gente tem um dois de copas, ele poderia falar muito de amor, mas aqui, nessa situação, não tem como, né? Ela fala aqui que pode ser encaminhado aí na tua vida, um pequeno entendimento, uma conversa com... Com essa pessoa que eu falei que hoje em dia tá vibrando muita intolerância, né? Muita mágoa, uma pessoa que, de certa forma, tá até um pouquinho vingativa, né? Parece que algo vem pra dar uma pequena amenizada na situação. Não é que você tem que confiar integralmente nessa pessoa, tá? Mas aqui ela traz uma resolução que vai ser uma coisa que vai botar um pouquinho de paz aí na tua cabeça e no teu coração, tá bom? Tá tenso aqui também, hein? Bom, pelo menos aqui a gente tem boas notícias pra vocês, sim, viram? Ó Bom, vamos lá Ela fala que vai... Vocês vão entrar num período aqui da vida de vocês, né? E esse período começa com uma excelente notícia. Um período vai trazer muita renovação, né? Parece que aparece alguém no caminho de vocês Aonde você vai ter muita confiança nessa pessoa e essa pessoa vai ter confiança em você, tá? A verdade aqui, na verdade, né? Ficou redundante, mas... A verdade vem à tona, né? Parece que as coisas são esclarecidas. Você consegue, né? O que você tanto buscava, a vitória que você tanto buscava, tá? Daí, adapta, né gente? Sempre adapta pro teu momento, pra tua situação, o que você quer esclarecer, o que você quer resolver, tá? Mas ela tá trazendo essa resolução, excelentes notícias, tá? Algo que progride, uma situação que progride, uma situação que anda, né? Pode ser um assunto que tava parado, aí difícil de resolver Ela traz esse movimento pra essa situação, tá? Ela mostra, né, vocês de alguma forma aqui comemorando a resolução disso, tá? Ela mostra vocês, em harmonia, vocês muito mais tranquilos, né? Já tinha mostrado aqui no final da outra leitura, mas aqui ela só vem pra confirmar que as coisas vão estar... Vão entrar, né? Mais aí nos eixos. Parece que você consegue recobrar a tua tranquilidade, né? A tua estabilidade, tá? Bom, algumas pessoas aqui, ela fala que vão viajar, né? Tem alguém aqui, né? Não vejo que são essas viagens de final de ano, né? Só que assim, ela pede que você tenha um pouquinho de cuidado com uma pessoa que pode aparecer no teu caminho aí E ser muito desonesto, uma pessoa que pode tentar te manipular de alguma forma, tá? Pra alguns casos, pode ser que você esteja planejando essa viagem Alguns pode ser até uma mudança E essa pessoa aqui, né? A gente pode falar que é um homem, tá? Esse homem parece que ele vai tentar te pegar pelo emocional Vai tentar focar em emoção negativa Vai jogar uma... Sabe jogar aquela uruca, né? Aquela praguinha pra que as coisas não aconteçam? Então assim, vamos lá Se você estiver planejando mudança, viagem Não conte, tá? Não conte pra ninguém Porque aqui é uma pessoa que vai usar do emocional, né? Vai usar de algum tipo de laço Porque essa pessoa tem um laço forte com você, tá? E ela vai usar isso pra tentar bloquear você, tá? Pra que você não siga esse caminho aqui que você quer, tá? Aqui com certeza Desculpa Isso se resolve na tua vida, tá? Então quem quer mudar, quem quer viajar Aqui são viagens mais longas Isso acontece Mas Inhansã tá falando fecha a boca, tá? Não é pra comentar isso com ninguém Aqui eu não vejo influência tipo de parceiro Ou de parceiro, tá? Pode ser um amigo, pode ser um parente Enfim, pode ser um pai, uma mãe, um irmão Pra muitos é um homem mais Adapta aí pra tua leitura, tá? Ó, Inhansã fala que algo vai mudar aqui na tua vida Que você vai se surpreender, tá? Mas vai se surpreender assim Você sai Aquela história que a gente fala, né? Mudança aqui da água pro vinho, tá? Você sai de uma situação De muita... De muito conflito, né? Parece que você toma uma atitude aqui E a atitude é muito sua, sabe? De deixar isso pra trás De parar de lutar, né? De alimentar principalmente essa energia E você vai em busca aqui do teu crescimento Da tua vitória, né? Chega de gastar energia com o que não vale a pena Então, Inhansã tá abrindo esses caminhos aqui pra você, tá? E ela fala o seguinte Quando você consegue entender que esses conflitos Não trazem nada de bom pra tua vida Pro teu crescimento Tanto vida profissional, né? Vida afetiva, familiar Ela fala que quando você sai disso Quando você consegue vibrar mais no positivo Vibrar no que você quer conquistar pra tua vida Você vai sentir essa energia no teu corpo Você vai sentir, né? Como se seu corpo vibrasse Se seu corpo pulsasse Parece que vem, assim Aquela injeção de ânimo Mesmo que você não sabe de onde, tá? Então, quando você deixa isso pra trás Você consegue direcionar a tua vida Tem vitória aqui no teu caminho, tá? Tem sucesso Tem você muito orgulhoso, né? Ou muito orgulhosa de ter Conquistado determinada coisa, né? Não interessa se é uma profissão Um cargo, uma carreira Um carro, uma casa Um relacionamento Não interessa, tá? Mas aqui O jogo fecha aqui com você Ó, como um rei de ouros Né? Quem não quer, né? Então com muito sucesso, né? Com uma pessoa estável Com uma pessoa que é uma pessoa segura E principalmente uma pessoa segura Nas emoções, tá? Então ela fala Vira essa chave, né? Procura entender Mas entender de verdade Não é da boca pra fora Vira essa chave Que as coisas, assim A tua vida vai andar numa velocidade Que você não vai entender, né? Parece realmente Os ventos de Yansan Passando e Fazendo uma bela limpeza aí Né? Ventando prosperidade Ventando crescimento aí Na tua vida Tá bom? Vamos pegar aqui um Umas cartinhas do Baralho Cigano Pra ver o que ela fala pra você Aqui, ó Ela fala pra vocês também Não serem resistentes à mudança Tá? Parece que muita gente tem medo Do crescimento Tem medo do sucesso, né? Parece que fala assim Nossa, eu não sou capaz Eu não vou Eu não consigo, né? Sei lá Eu não tenho conhecimento Eu não tenho base Ela fala que tem sim Você é muito mais capaz aqui Do que você imagina Tá? Então Continua aí Segue em frente Vamos ver aqui Gente, cuidado com pessoas novas Que aparecem na tua vida Tá? E aqui são pessoas novas mesmo Tá? Uma nova amizade Um novo relacionamento Uma nova parceria de trabalho Tá? Aqui, ó Tem muita falsidade Tem pessoas que vem aí De uma certa forma Pra se aproveitar Do teu conhecimento Sei lá Da posição que você ocupa Hoje em dia Né? Então, cuidado com esse tipo de pessoa Ela fala Cuidado com a tua ingenuidade Tá? Tem um recomeço aqui pra você Tem uma fase diferente Né? Tem uma fase de mais alegria Mais cuidado Tá? Cuidado com a interferência externa E aqui é muito mais de uma pessoa Né? É aquela velha história Né? Às vezes as pessoas não conseguem Vibrar pela nossa felicidade Tá? Aqui a gente tem essa influência De pessoas que se aproximam Pra conseguir algum tipo de conhecimento De algum tipo de benefício E aqui pode ser pessoas também Que tentam Ou retornar um laço de amizade Ou refazer um laço familiar Tá? Mas Ela fala pra vocês que aqui Não, não Né? Cuidado pra não abrir Não abrir campo pra isso Tá? Vamos ver aqui no Energy O que ela traz pra vocês Ela fala aqui outra coisa, tá? Não se sabotem Tá? Eu acho que é o que a gente Tava conversando aqui agora no Tarot Não se sabotem Muita fofoca envolvida também Então bastante cuidado Ah, outra coisa Cuidado aqui que pode ter uma pessoa Que pode É uma pessoa de um vínculo mais estreito Mais próximo, tá? Uma pessoa que Ela disfarça a manipulação dela O poder dela Em super proteção Sabe aquela coisa Ah, é pro seu bem Não faz isso Não é, tá? Essa super proteção É uma manipulação Então Pula fora Tá? Ó Alguns laços aqui Precisam ser cortados Tá? Ela fala de muita possibilidade Diferente Nova aí na tua vida Então algo pode Se abre uma nova porta Tá? E aqui pra quem tá buscando Principalmente relacionamento afetivo Né? Tá buscando ou reconciliação Tá buscando um novo relacionamento Né? Tá buscando melhorar o teu relacionamento atual Tá extremamente positivo Tá? Quem está hoje em dia Em um relacionamento Ela fala que às vezes Precisa dar uma movimentada Né? É Sair da rotina Fazer alguma coisa diferente Tá? Mas aqui tudo que é conexão Mas conexão íntima Né? Conexão que tem Sentimento verdadeiro mesmo Tá bem positivo pra vocês Tá? Então invistam Se dediquem Tá? Quando eu falo de um ex-relacionamento Às vezes o povo vem nos comentários E fala Não, eu não quero Então gente, ignora Tá? Não precisa ficar bravo Ou brava Tá? Aqui é uma pessoa que vale a pena Na tua vida Aqui são pessoas que valem a pena Né? E pra quem não busca Pra quem não quer De jeito nenhum Relacionamento amoroso Aí É São conexões Né? São pessoas que vêm Por um laço de amizade Um laço de afeto De ajuda Mas sem ter algum tipo de interesse Tá? Bom pessoal Era isso que eu tinha pra vocês hoje Eu espero que Inhansã abençoe Aí os caminhos de vocês Né? Que os ventos dela Tirem os obstáculos Né? As dificuldades As tristezas Né? Que vem de prosperidade Vem de amor Vem de muita harmonia Muito dinheiro mesmo Na vida de vocês Tá certo? Gratidão a você que ficou comigo Até agora Fiquem todos com Deus E a gente se encontra Em uma próxima leitura Tchau 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 tchau